Oiê! Aqui é a Mika e hoje a gente vai aprender a desenhar uma casinha bem simples e fácil. Basicamente é um retângulo deitado com um trapézio em cima e adicionar os detalhes nela. E você já sabe, né? Se você quiser evoluir muito mais nos seus desenhos, é só dar uma olhadinha no primeiro comentário fixado ou no primeiro link da Bill. Salva essa dica aqui pra você não esquecer e comenta casinha pra mim saber que você chegou até aqui. E ficou assim!